A placa mostra todos aqueles que são prioridades na hora de embarcar no transporte público Mas mesmo com todas as orientações e determinações, também o desrespeito, principalmente com os idosos, ainda é comum Eu já me deparei muito e qualquer terminal é desse jeito Isso deveria existir por parte do órgão da prefeitura, pessoas orientando, né? Pessoas com problemas de deficiência, pessoas com dificuldade para subir dentro do oito, né? E era para ter pessoas assim, orientando, ajudando, entendeu? Você não vê isso? Isso a gente não vê Pessoas com deficiência também relatam que a legislação não é cumprida O desrespeito é muito grande, né? Principalmente quando não tem uma pessoa para orientar, né? Então as pessoas ficam do lado, atropelam os idosos, né? E é muito difícil, né? Dentro dos terminais de ônibus existe fiscalização, segundo esse coordenador, para garantir que os direitos de idosos, pessoas com deficiência, gestantes e crianças de colo sejam preservadas E por isso, existe em cada uma das plataformas essa destinação de espaço separado das demais filas É preciso que a maior parcela da população entenda e se conscientize desse acesso prioritário, né? Que é um direito garantido por lei aos idosos, às pessoas que têm uma deficiência não aparente, né? E que muitas vezes elas correm esse risco, né? De terem esse conflito no acesso com outras pessoas que não são prioridade e acabem se machucando Então para isso a Etufol mensalmente, ela faz campanhas educativas para conscientizar esse público-alvo Mas quando esse espaço que mostramos não é ocupado pela pessoa idosa, surgem as denúncias E foi uma delas que fez com que o Ministério Público instaurasse um inquérito e investigasse essas violações Essa apuração se tornou uma ação de fiscalização por meio da promotoria da pessoa idosa E deve acontecer em todos os terminais ao longo do ano Nós vamos estabelecer um cronograma de visita e a nossa ideia é fiscalizar uma série de itens De acessibilidade, de direito à prioridade E também fazemos campanha educativa nessas nossas visitas aos terminais Para que as pessoas idosas, pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção Tenham um melhor atendimento Então acredito que seja um esforço conjunto, tanto da Etufol, do Sindionibus O Conselho Municipal da Pessoa Idosa também está envolvido Vamos chamar o Conselho também da Pessoa com Deficiência E vamos fazer um trabalho no sentido de melhorar esse atendimento E conscientizar as pessoas que essas pessoas com vulnerabilidade Elas têm realmente o direito de serem respeitadas O promotor destaca ainda a importância das denúncias que podem ser feitas por telefone, e-mail ou na sede da promotoria Há uma rádio interna nos terminais, uma rádio que é do Sindionibus, Etufol E nós vamos também divulgar, vamos produzir o material de publicidade É por isso que é importante também a participação da imprensa Para que nós possamos sensibilizar o público em geral Para essa diferenciação e esse respeito no atendimento a esses grupos vulneráveis Obrigado por assistir! Obrigado.